Música Cumprimentar São José do Rio Preto, 167 anos de progresso, de desenvolvimento, todas aquelas pessoas que construíram essa cidade que é reconhecida hoje como uma das melhores cidades para se viver, de melhor ambiente de negócio e que esse trabalho seja permanente e que Deus nos abençoe e Deus nos ilumine ao lado da população para que Rio Preto continue sendo essa cidade inclusiva e que ela possa ser orgulho cada vez mais de todos nós. Parabéns, São José do Rio Preto, pelo seu aniversário. Música 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 Música